Nossa, olha, ainda vou conseguir uma brecha aqui pra tá levando, hein, rapaziada. E aqui eu quero guerra. E aqui eu quero guerra. Ai! Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série Do Zero ao Mono de Trindamere. E hoje a gente tá aqui numa matchupzinha contra um Ornn, rapaziada. E pera aí que já tá tendo emoções. Vamos pra cima deles, mano. Eu não quero gastar meu Flash. Nossa, aê, boa, Jim. Não queria gastar o meu, o Jim gastou o dele. Tá ótimo. Pegamos o First Blood aqui. Vamos lá, rapaziada. A gente tá numa matchup de Trindamere contra Ornn. Vamos ver o que a gente consegue aprontar. Mas uma coisa bem importante é que os caras têm um Twitch contra uma Camille Jungle. Então, rapaziada, que jogo é esse, mano? Os caras têm um Twitch e a gente tem uma Camille, tá ligado? É um negócio totalmente, mano, maluco. Totalmente diferenciado aqui. No mid a gente tem um Victor contra um Galho. E as bot lanes são o Jim e Pantheon contra Ash e Zyra. Já vou deixar uma ward aqui no Red. Porque é aquilo, né, mano? Twitch e Jungle gosta de gankar cedo, velho. Então talvez ele tente fazer aqui o Red e vir pra cima de mim. Como eu tava ali no Blue e a gente não viu ele, tá tranquilo. A gente deixa o Red guardado e sabe que ele começou ali embaixo, mano. Já vou começar aqui tentando pegar um pouco de pressão em cima desse Ornn. Trocando um pouco de auto-ataque, mano. Ó, já roda pra cima e toma auto-ataque, Ornnzão. Tome auto-ataque. Tome auto-ataque. Toma. Sem dó. E a gente volta pra farmar. A gente tá de ventos revigorantes e de escudo de Doran. Então acaba que a gente se cura, ó. Toma auto-ataque. Toma auto-ataque. Ai, tomei da torre, velho. Tomar da torre nunca é bom. Acabei perdendo uns minions pra fazer toda essa trocação de dano. Mas já deu pra forçar duas poções dele. Eu só quero pegar nível 2 aqui pra me curar. E aí depois eu vou deixar ele pegar pressão. Porque a gente pode acabar tomando um gankzinho aqui do Twitch, né? Pronto. Agora eu me curo. E fico tranquilo. Deixa ele puxar aí. Ele já gastou algumas poções mesmo. Eu já vou tá sem Ward, né? E o Twitch pode vir top. Então eu quero só ficar tranquilo agora, mano. Não quero brigas. Pode puxar aí o Arnisão. E depois a gente brinca um pouco. Todo nosso time tá com bastante pressão. Vou tomar aqui pro pessoal tomar cuidado, né? Porque eles têm Twitch. Twitch gankar cedo. E ele tá no bot side ainda porque ele não apareceu no head. Então meu time tem que tomar um pouco de cuidado ali, mano. O Arn vai acabar pegando o nível 3 antes da gente. Mas não tem tanto problema também, não. Aí eu quero deixar ele puxar. Só que eu queria tanto ir pra cima dele também, cara. Mas eu não quero tomar do Twitch. O Twitch deve tá mid. O galho foi pra cima. Não. Não apareceu lá. Mas agora o Ave tá bem puxado. Se o Arn acabar vacilando aqui, a gente consegue brigar um pouquinhozinho com ele, ó. Correu. Já correu. Covarde, né? A gente farma aqui de boinha. A gente tá com mais farm que ele. A Wave ainda tá boa. Ele tá sem poção nenhuma. Já gastou os biscoitos. Já gastou as poções que tinha. Tomar cuidado aqui só pra não tomar esse hit dele agora. E agora eu vou pra cima. Talvez o rato esteja aqui no top, rapaziada. Mas vamos torcer pra que não, né? Gastei minha poçãozinha também. Pegou nível 4. Eu respeito. O Twitch, onde tá você que ainda não apareceu, meu querido? Uma cuidada pra ele não dar o W aqui. Vai gastar o Flash. E vai morrer. Ih, ih, ih. Pegamos eles, hein, rapaziada? Aquela Wave longa lá contra a Trindamare não tem como, mano. Deixa a Wave longa e ferra, mano. Aquele nosso nível 1 foi muito bom, rapaziada. A gente perdeu alguns minions, tal, pra agredir bastante ele. Mas acabou valendo bastante a pena porque a gente gastou muita poção e teve um controle da lane muito bom por conta disso também, né? Então acabou ficando bem fácil pegar a kill nele agora. Ele ainda perdeu o Flash. E também o Teleport, mano. Talvez o Twitch esteja aqui. Não, não tá. Se ele recuou, o Twitch não tá. Então eu vou continuar agredindo, mano. Vai apanhar. Vai apanhar. Seu safado. Agora tá na hora de voltar à base, né? Não vamos contar tanto com a sorte assim também, não. Play no mid. O rato tá lá. A Camille também. Nossa, Flash do Victor pra morrer. E a Camille conseguiu ficar viva pelo menos, né? Vou pingar aqui o Flash do Warn e o TP do Warn. Pro meu time também ter essa informação. Comprar uma botinha e a picareta pra dar um pouco de dano. E o Twitch tá ali na parte de cima. O Warn acabou voltando com o Escudo de Doran. O Warn acabou vacilando bastante, né? Ele podia ter tentado se esconder e comprar algum item, mas ele não conseguiu fazer isso. Pelo menos eu não reparei. E rapaziada, não esquece, mano. Já deixa aí nos comentários, mano. Alguma build, alguma runa diferente pra eu estar trazendo aqui pro Trinity Armor pra vocês, beleza? Eu sempre anoto aqui as sugestões e sempre trago pro canal. Então, deixa aí sua sugestão que com certeza eu vou estar fazendo um vídeo com ela. E também não se esqueça, caso você esteja gostando, já deixa seu gostei e se inscreve. Porque isso me ajuda bastante, rapaziada. Me ajuda muito mesmo, mano. Pra trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Vou ficar de boa aqui só farmando agora. O Warn deve ter ido base, mas no problems. Ai, perdi um. Ai, ai, ai. Tá tranquilo, tá tranquilo. Nosso farm tá bem igualado, né? Mas eu tenho uma vantagem aí de kill. Eu podia ter um pouco mais de farm de vantagem, mas eu escolhi jogar bem respeitando, né? Por conta do Twitch. O Twitch demorou bastante pra aparecer. Então, eu não queria dar mole. Twitch, quando chega na lane assim... Twitch jungle é aquilo, né, rapaziada? Ele não aparece tanto, mas... Quando ele aparece, se ele pegar vantagem no começo do jogo, ele consegue desenrolar bem. Mas se ele não consegue pegar vantagem, ele acaba ficando numa situação bem ruim, mano. Tentar dar um daninho nele? Hum, não deu. Aí vai ter muito minion agora, mano. Eu vou jogar esses minions pra debaixo da torre. Twitch tá mid de novo. É, tá morto ali, infelizmente, o nosso menino. Eu quero que o Arnie me hit aqui pra wave virar nele, mano. Mas ele não tá fazendo isso. Agora ele fez, ó. Agora eu bato nele e saio fora. Twitch pode ser que venha top. Tava no mid, eu não vi pra onde ele saiu ali. E esse minion tá me perseguindo, mano. Dando toda a visão aí. Mas tá tranquilo. Só farmar. O Arnie fez a gota dele. Tentar dar um daninho nele. Ai, queria ter dado mais um hit só. Mas tá tranquilo. Se o Twitch tiver, eu ainda tenho ult. Então, não tem tanto problema. Quando o Arnie dá esse W dele, a gente tem que tomar um pouco de distância pra não tomar o auto-ataque bufado, né? Que acaba machucando bastante. Beleza. Ai, parma. Parmei, beleza. Fazendo mais item, o safado. Comprou um negocinho de armadura. E agora tá na hora da gente caçar o Twitch, rapaziada. Vamos caçar essa ratazana, véi. Já que a gente não vai conseguir matar o Arnie com tanta facilidade, por ele ser um tanque e conseguir comprar bastante item. A gente faz isso daqui, ó. A gente caça esse malandrinho aqui, ó. Vem aqui, Victão. Vem aqui, Victão. Deixa pra mim agora, Victão. Ai, ai, malvadinho. Não devia nem ter pingado, rapaz. Devia ter ficado quietinho. Só no moco, pô. Mas é o que eu falei pra vocês, rapaziada. A gente puxa o top. Se a gente não conseguir matar o Arnie, porque ele é muito tanque, a gente faz outras coisas, mano. A gente tenta fazer o Arauta, a gente tenta matar o Twitch. A gente apronta pra cima dos caras, mano. Sem problema nenhum. Essa pink que eu deixei aqui já vai ajudar bastante a saber pra onde o Twitch tá, né? Vou até estourar isso daqui também, ó. Isso daqui também. E vou sair estourando tudo aqui na jungle do cara, véi. Tô nem aí. Tem um Aronguid pra fazer, só que não vou abusar também, né? Vou lá pro top, porque tem bastante Minion já pra eu farmar. Os Minions vão entrar na toa, então... Não quero perder a experiência. Tamo bem igual em farm ainda, então tá tranquilo. Beleza. E beleza, mano. Se ele for lá pegar a plantinha ou for... Ou for fazer o Aronguejo... Eu ia lá brigar com ele, mas... O Victor morreu de novo. E o Twitch vai tá ali no rio. Então eu não vou ir pra aquele Aronguejo ali e brigar com ele, não. Nem pra... Nem pra frutinha. Vou só... Puxar a wave aqui. E talvez vou tentar entrar lá na jungle do Twitch, mano. Pra poder... Infernizar ele lá. Pra dar um pouquinho de dano. Tuitão aqui. Orn ultou. Errou o ult. E aqui tá tranquilo, mano. Nossa, essa lentidão ainda pegou. Vou usar meu W só pra tirar um pouco de dano. Agora que os dois gastaram ult e flash, aí eu saio... Aí eu... Eu gasto meu... Meu ultimate. E só deixa o menininho jogar aqui. Bora, bora, bora. Bora. Boa, moleque. Jogou muito. Agora é só matar. Caraca, que Twitch esperto, mano. Ele deu Q flash pra ficar invisível. Pra sair do nosso range. Foi bem inteligente, mas deu ruim, né? Perdeu o flash e morreu. Nossa, eu só enrolei muito, né, velho? Foi muito bom. Esse jibre aqui que eu dei no ult do Orn fez toda a diferença, mano. Então, foi ult... Foi flash, flash, ult e ult, mano. Tiramos muito recurso dos caras. E ainda consegui aí pegar barricadinhas, mano. Barricadinhas. Belezinha, belezinha. Eu podia ir lá e ajudar agora a Camille. Mas eu vou fazer um negócio diferente, rapaziada. Eu vou ajudar a Camille, mas de um jeito diferente, Camille. Torça pra que o Twitch venha pro Red. E é o que ele vai fazer. Ele vai vir pro Red, ó. Isso, Tuitão. É você. Ah, 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 ah. Ai, não cai tá pra baixo, não, seu canalha. Cai tá pra cima. Isso, isso. Vem, vem pra mim. Vem pra mim. Peguei. Não dei slow. Eu sempre erro meu slow. Impressionante. Ai, o Galho tem ult. Que merda. Matei. Vem, Galho, vem. Eu e você. Sem perder amizade, Galhão. Sem perder amizade. Corre mesmo. Corre mesmo. Não sou eu que tá correndo. Quem tá correndo é você. Rize, rapaziada. É o que eu falei, mano. Não dá pra jogar no Orne. Vamos jogar em cima de quem? Do Tuitão, mano. E tiramos mais recursos. Dessa vez, quem perdeu o ult foi o Galho. E olha o nosso dinheiro aqui, ó. Três mil de dinheiro, mano. É muita grana. É muito din-din. Ô, beleza. E agora, rapaziada? Eu vou, pra esse jogo eu vou fazer matar Kraken, porque querendo ou não é um Orne, né? E a gente precisa de matar o Orne. Então eu vou meter aqui o matar Kraken, pra gente conseguir bater um pouquinho melhor em tanque. E os outros campeões aqui que tem menos defesa, a gente já vai ter a Navoria e os outros itens pra dar conta deles. Estamos de double buff. Pegamos eliminação no Twitch. Atrasamos muito o jogo do Twitch. E esse cara aqui tá sem flash e vai ser punido, rapaziada. Vai ser punido, mano. Vai ser... Auto-ataque anda, auto-ataque anda. Auto-ataque, auto-ataque, auto-ataque. E vai de base, ainda perdeu o ult também. Ô, beleza. O nosso Trindamere tá destruindo o jogo, minha família. Acabando com os caras, velho. Bora bater um pouquinho nessa torre. O Twitch agora provavelmente tá botside, né? Porque aqui no top a gente tinha feito a galinha dele naquela hora e a gente matou ele no hedge. E ele realmente tava lá no botside, ó. Mano, traqueado totalmente, velho. Coitado do Twitch. Morreu três vezes seguidas, velho. Mano, acabamos com o jogo do Twitch. Aqui acabou pro Twitch, rapaziada. Ele só volta no jogo se ele pegar algum neutralizado aí, tipo... Meio que na sorte, tá ligado? Do jeito que eu jogo bem, provavelmente vai ser em cima de mim esse neutralizado, né? Mas deixa quieto aí. Deixa abaixo. A Camille ainda tinha feito aquele arauto enquanto a gente matou o Twitch e fugiu do galho. Então, ela ainda tem arauto. E a gente conseguiu pegar a primeira torre aqui no top. Tá indo tudo muito bem, mano. E a jungle do Twitch, ó. Ainda vai vir pro meu bolso, cara. Pro meu bolso. E toma arauto no bot ali pra pegar dinheiro de barricada, mano. Perfeito. O Ornisão vai tá por aqui. Opa, beleza, Ornisão? Toma um slow aí, já que você tá parado. Toma auto-ataque, toma auto-ataque, auto-ataque. Ninguém é assim, Ornisão. Vacilou, apanhou, Ornisão. E eu já vou ali roubar as galinhas do Twitch de novo, né? A gente roubou as pedras e vai roubar as galinhas. E ainda pode tentar ajudar aqui o Panther numa possível playzinha aqui no mid, mano. Tá ótimo. O galho apareceu ali. A gente tá roubando aqui a jungle do Twitch. O Ornisão deu uma sumidinha ali no top. Tá tranquilo. O Ornisão tá aqui agora, mas agora eu vou base, né? Já roubei toda a jungle topside. O Twitch apareceu ali na Camille. Ela conseguiu sair bem. Mano, eu posso tentar matar esse cara aqui ainda, velho. Aí, errei meu slow de novo, mano. Eu sou um desgraçado com esse slow, mano. Aí, você só não vai morrer porque eu sou ruim, cara. Se você fosse bom, você tava morto. Com bolas, viu? Já que a Camille morreu, provavelmente eles vão querer se juntar ali pra fazer aquele dragão. Ia ser legal ir base agora. Mas o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou vir pro top e forçar alguém e vir aqui defender, mano. Eles não ter tanta vantagem lá. O Victor ter morrido agora foi muito ruim, mano. Se o Victor tivesse só ficado vivo, tava tranquilo. Mas agora com o Victor e a Camille morta, não tem muito que possa acontecer, né? Vai ser dragão deles. Eu vou tentar descontar aqui, puxando o top e batendo um pouco na torre. E se der. Se não der, também paciência. Beleza. Beleza. Ó, o Warne já tá aqui. Nem vai dar pra bater muito na torre. Não vai dar pra bater nada. Olha lá. O Pantheon chegou, mano. Se o Victor tivesse vivo ali, o Cudim chegando também. Mas tá de boa. Não deu, não deu, né? Paciência. Bom, a gente compra isso daqui. Compra isso daqui. E compra isso daqui. E vamos voltar também para o top, cara. Vou continuar fazendo a mesma jogada, rapaziada. Puxando o top. Se não der pra bater na torre, a gente rouba a jungle topside do Twitch. Acha o Twitch. Tenta transferir pressão aqui pro mid. Mas eu não vou largar esse top, cara. Até levar a T2, eu vou ficar infernizando esse Horn pra prender ele na lane. E também pra ficar punindo aqui os campos da jungle do Twitch, né? O head dele tá voltando em 40 segundos. Então é o tempo de eu puxar o top. Conseguir colocar alguma ward lá. E tentar roubar de novo, né? Nossa, aí o Jim foi solado pela Zyra. Mano. Descer solado pelo suporte, cara. Meu pai amado. Beleza. O Warne tava fazendo aqui a jungle do amigo dele. Eita, a vida desse cara, mano. A vida desse cara, mano. Errei o slow de novo. Deixa quieto, né? Não vou nem irritar ele, rapaziada. Vou deixar ele gastar tudo, ó. Aí, ó. Gastou tudo. Agora eu vou pra cima, mano. Pronto. Simples assim, cara. Por que que tem um Pantheon aqui comigo, cara? Ô, Pantheonzinho. Não era pra você tá aqui, mano. Vai acabar com o dinheiro da minha torre aqui, rapaziada. Ou coisa triste. Mas tá bom, né? Pegou, mano. Metade do meu dinheiro. Mas tá beleza. Conseguimos solar e o Warne. Tiramos o Flash e o Ultimate. Vou roubar de novo a jungle do Twitch. E agora é hora da gente ir pro bot side, né? O Arauto tá voltando. Mas eu já vou correr lá pro bot. Pra... Forçar que ela tem um lá. E forçar a gente lá me parar, mano. Com o pessoal indo me parar, meu time consegue fazer esse Arauto... Não tão de boa. Eu acho que meu time precisa bastante de mim, na real, né, velho? Mas olha lá. O Arnezão gastou TP. E o Victor tá indo pra lá. Era pra eu tá no bot agora, não o Victor. Se o Victor junta com o meu time aqui, ia tá ótimo. Porque eles podiam pegar pressão e ir pro Arauto. Eu vou... Eu vou lá pro Arauto. Vou chamar a Camille. Depois que a gente fizer o Arauto, aí sim eu vou... Eu vou atrás dos caras, né? Eu não tenho Ghost. Por isso eu não queria tá nesse Arauto agora. Mesmo eu tendo muito forte, sem Ghost. Contra esse time aqui é muito difícil de eu chegar, mano. Eles tem Ashe, tem Zyra, Galio. São campeões que param muito o Trindamere por muito tempo, né? A Ashe tem muito slow. A Zyra tem o Ezinho, tem o Ultimate. O Galio tem o W dele. Tem o Ezinho também. Tem o Ultimate também. Então... É muita ferramenta pra me parar, cara. E o Jean deu mole e morreu. O Jeanzinho deu mole e morreu. Já que o Victor tá lá no bot... E o Orne também... Eu vou puxar top, cara. É muito ruim puxar tanto assim uma lane... Ainda tendo T2 no jogo, pra você ficar muito exposto. Mas como o meu time tá de Arauto... E o Orne tá tendo que parar o Victor ali... Eu só vou tentar puxar a tensão aqui... Pro meu time poder levar o mid ou o bot, cara. E o campeão mais forte deles tá aqui comigo. Dois campeões que estão aqui comigo. Tô vivo, rapaziada. Não tô vivo. Caraca, o cara tacou gasolina em mim, velho. O que é isso, cara? Pela madrugada, mano. Meu time morreu ainda no mid, velho. Quanto eu morreu, cara? Bom, segurei dois caras, mas não foi suficiente, velho. Caramba, mano. Outzinha. Beleza. Esse cara morre, não? É, morre, mas morreu também. Pelo menos pegou neutralizado. Não vai conseguir usar o Arauto, mas... Tá ok. Mano, o problema é que eu dei mil de ouro pro Galho. E o Galho já tá forte, cara. E ele tá fazendo, provavelmente, o Coração Congelado, que é muito bom contra a Trindamere. Então... Vai ser um problema bem grande aí, velho. Talvez a gente tenha que fazer um... Uma Esparador Rei ou um Cutelo Negro pra conseguir dar um pouco mais de dano nesses caras. Já que eles vão ter bastante armadura, né? Vou voltar aqui pro top. Mano, eu não acredito que o Ignite do cara queimou tudo aquilo de vida, velho. Nossa, tirou muita vida, mano. Pelo menos essa torre aqui nós defende. Krita! Beleza? Vou conseguir dar slow de você, cara. Vou conseguir dar slow de você, cara. Vem, vem. Ah, que vagabundo. Ainda tinha o item, mano. Vai ter dragão. E eles fizeram o primeiro. Vou continuar enrolando o Galho aqui, mano. Pra pegar pressão e descer lá, cara. Os caras provavelmente vão tentar me parar. Então agora é só juntar aqui, rapaziada. É só juntar aqui. Ó, já segurei dois. Deixei uma wardzinha aqui pra ver rotação. O Panther não tá andando atrás de mim. O Panther não tem que andar atrás de mim, tá ligado? O objetivo botside tá spawnado. O cara é o suporte. Era pra ele ter ward. O cara não tem uma ward na bolsa, na mochila. E tá topside, velho. Totalmente errado. Errei minha lentidão de novo. Ah, velho. Vou ligar meu Ghost Twitch. Ah, quero que se dane. Já errei meu slow mesmo. Fiquei triste, cara. Ah, aqui o pudim, ó. Deixa eu te dar um pudim pra ele ficar mais... Mais fortinho. Mais bem alimentado. Jungle deles morreu. E o Victor tá bot de novo, mano. Cara, eu vou expulsar o Victor do bot, rapaziada. Eu não posso ficar no mid e top não é uma boa ideia, velho. Então eu vou expulsar esse Victor daqui. Se esse Victor quiser ficar aqui, ele não vai farmar, mano. Então eu recomendo que ele saia. O saltinho da Camille no mid. Provavelmente não vai nem bater, né? Vamos aproveitar a noz aqui pra bater na T2, mano. Olha como é muito melhor estar aqui no bot, ó. A gente farm um pouquinho. Bate um pouquinho na torre. Já corre ali pro mid. Não fica tão avançado pra tomar alguma play. Se o galho passar por aqui, eu ainda vou pra cima dele. Nossa, ainda bem que ele fechou... É... Randuinz, mano. Randuinz também é bem chato contra a Trindamere, mas... Coração Congelado é bem mais chato, velho. Tá bem difícil jogar esse jogo, mano. Eu tô conseguindo fazer bastante estrago na side. Mas meu time tá morrendo muito no mid toda hora, cara. Toda hora, toda hora os caras morrem no mid. Twitch ainda tá bem fraco, mas mesmo assim... Twitch escala muito bem também, né? Os caras tem dois AD Carry. Ash, Twitch, Late Game. Vai ser... Sofrido, mano. Quanto mais esse jogo se estender, pra mim vai ser muito complicado jogar. Dois AD Carry, bastante controle de grupo. E dois Tanks, velho. Pelo menos conseguimos uma brecha aqui pra pegar a T2 do bot, né? Então... Já levei a T2 do top. A T2 do bot. E vou continuar aqui roubando a jungle do Twitch, cara. Pra deixar ele fraco o maior tempo possível, mano. Aqui ó, deslona esse cara aqui também. Vou roubar aqui esse lobo. Beleza. Tá tranquilo. Esse mid precisa de cair. Falta tão pouco ouro aqui pra mim... Fechar meu gumi. Eu vou base, então, pegar meu gumi. E agora o legal é levar esse mid aqui. Só que é aquilo. Se juntar todo mundo contra esses caras aí de Trindamere, não é tão legal, mano. Não é tão legal. E pessoal, não esquecem, mano. Já deixa nos comentários alguma runa diferente. Alguma build diferente aqui do Trindamere. Pra eu estar trazendo pra vocês, cara. Deixa aí nos comentários que com certeza vai estar virando vídeo, mano. O problema desse Victor é que eu acho que ele não mata ninguém na side, né? Ele não mata nem o Orne, nem... O Galho com certeza ele não mata. E o Orne tá formadouro, mas eu acho que mesmo assim ele morre. Ainda mais tendo o Twitch pra dar... Pra dar shadow pra ele, pra dar cover, né? O que tá dificultando muito o jogo do nosso time é essa torre do mid, velho. A gente precisa muito abrir esse mid, cara. Com esse mid caindo, a gente consegue uma liberdade bem maior pra jogar, velho. Tá bem difícil. Aí a Camille foi meio que sozinha. O Pantheon tá ali, ó, vacilando. Explodimos um. O Galho chegou. Eu cheguei. Dei a lentidão. Deu TP. E acabou, né? Acabou a play. É isso. Ô, louco. Os caras vão querer lutar isso aqui ainda? Ah, me viram. Ash roubado, né, mano? Vou deixar ali o pessoal farmar no mid mesmo e eu vou pra side. Pra armar no mid ali, eu saio correndo aqui pra side. Pegar mais pressão top. Enquanto eles ficam junto, a gente pune, rapaziada. Eles querem juntar, a gente puxa, mano. Esse Pantheon tem que sair daí, cara. Porque ele morre muito rápido, mano. Eu demoro bastante pra morrer por conta do ult, né? Então, se o Dean cancelar aqui o Galho... Cancela o Galho, cancela o Galho, Dean. Cancela o Galho, Dean. Pelo amor de Deus, Dean. Aperta W. Nossa, ótimo ultimate do Victor, cara. Não foi ultimate. Foi, sei lá, foi o W, eu acho, do... Do Pantheon, né? Tem um tweet aqui ainda, rapaziada. Tem um tweet aqui. Alguém me salva. Pelo amor de Deus. Belezinha, hein? Triple kill de nós, ó. E agora vai cair esse mid infeliz aqui, ó. E aí vocês levam aí, rapaziada. Porque eu não quero morrer pro tweet, não, mano. Dar 800 de ouro pro tweet não é uma boa ideia. Pelo contrário. Eu vou aproveitar pra roubar a jungle dele, pra deixar ele mais lascado ainda no jogo. Não vou parar, não, cara. Vou continuar infernizando os caras, ó. Botando pressão no bot agora. A gente tem pressão top, pressão mid. Vai pegar a T2 do mid. Meu time jogou muito bem agora. E eu continuo forçando aqui outra wave, cara. É pressão no mapa todo, cara. Dragão em 20 segundos. Eu vou forçar isso daqui. E vou voltar pro dragão, mano. Aí já não precisa. Meu time tá indo um pouco a mais, véi. Não precisa. Mas eu vou aproveitar pra continuar puxando mais uma wave pra gente, cara. Vai ter dragão, mas a Camille precisa de base. Vou aproveitar que ela precisa de base e também vou base, né? Já que eu tenho muito ouro. Pra esse jogo aqui, rapaziada, eu acho que uma dançarina seja bacana, véi. A dançarinazinha seja bacana pra gente chegar com um pouco mais de facilidade no tweet, na Ashe, na Zaira. Por conta dessa dificuldade de se aproximar, né? A Camille não foi base. Ela tá indo base só agora. Ela preferiu fazer o red, mano. Foi muito ruim esse campo que ela fez, velho. Ah, jogou bem mal, véi. Mas eu acho que dá pra enrolar os caras por conta da pressão top e da pressão mid. Tirando hard, papapá. Mano, aqui eu vou colocar os caras numa posição difícil, tá ligado? Eu vou fingir que eu vou vir aqui pra trás deles só pra eles terem que se dividir, terem que se preocupar. Enquanto isso, eu vou pegando pressão. Pronto, dividi os caras. Deixei muito mais fácil ali pro meu time jogar dentro do dragão. Mas meu time não aproveitou pra bater no dragão. Nossa, quanto hard. Nossa, olha isso, véi. Os caras tão me jogando do lado pro outro, véi. Era só ter feito o dragão quando tinha tempo, mano. Quando eu segurei todo mundo. Mas eu vou aproveitar que meu time tá segurando os caras agora pra fazer o dragão. Que era o que era pra ter sido feito. Olha como é simples. Belezinha. Fizemos o dragão. Cara, tomei muito controle de grupo, véi. É muito CC, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que o próximo item agora que eu vou fazer vai ser Serilda, mano. Cai a dançarina eu uso pra chegar nos caras e a Serilda eu uso pra dar lentidão pra manter os caras perto. Talvez seja uma boa. Nossa. Jane não devia estar ali. Pelo menos matou, né? Tentar pegar o Red. Tô fazendo muito ouro. Não quero morrer de jeito nenhum. Vai, Red. Nasce logo. Tem uma wave gigante também no top, cara. Valeu, amigo. Vamos brigar. Vamos brigar. Tá mais forte que eu, filho. Briga comigo. Ah, mano. Tem uma Zyra ali ainda. Nossa, a Zyra tem zonas também. Esse cara vai fazer coração congelado agora. Certeza. Então eu vou ter que fazer rei, rapaziada. Vou ter que... Tipo, eu tô matando ele bem tranquilo ainda. Mas logo, logo não vai ser tão tranquilo assim. Então eu vou fazer espada do rei. Pra poder matar o Orne e matar o galho. O Orne também acho que foi bem difícil meu time matar ele aqui porque acho que o único cara que tá dando bastante dano assim sou eu. A Camille dá bastante dano em tanque. Só que... Sei lá, né, velho. Às vezes o cara não usou o Qzinho dele direito, talvez. Ó, tá bem difícil deles matarem o Orne. Mesmo o Orne tendo 0,5, tá ligado? Beleza. Pegamos uma kill. Eu dei 700 de ouro pra Zyra. 1000 de ouro pra Zyra na verdade que é bem ruim mas tá de boa. O galho tá tendo que fazer full armadura. E eu vou... Vou fazer uma espada do rei agora pra brincar com você, galho. Então... Vou conseguir dar dano em você. Confia. Coloquei 100 de farm de diferença no Orne, mano. Tanto ficar jogando na side puxando wave e tal. A gente faz o barão bem rápido com o Trindamere e o Victor só que... Tem que tomar cuidado por conta da teamfight, né? Se a gente for fazer barão e eles teamfightar fica difícil. Eles têm visão também dentro do barão eu não tenho pink. Quem tem pink é o Pantheon ele tá parado, então... Então é isso, né? Olha lá, o Victor tá lá embaixo com o Twitch. Vamos tentar fazer esse daqui, ó. O galho tá descendo também. O Pantheon já podia ter usado a pink dele aqui e tirado essa daqui. Não tirou, mas tá tranquilo. Beleza, tiramos as wards e agora vamos fazer. Mano, mesmo que o Victor morra agora já tá ótimo, cara. O tanto que ele enrolou ali ainda matou um e eu ainda errei meu E. Rapaz, tá ótimo, Victor. Olha, foi todo mundo lá, mano. O cara ainda quase matou mais um. Victão fez a boa. Fez a braba. Agora é só meu time usar o barão de forma correta, cara. Me deixa sozinho de um lado. Junta todo mundo de outro. E já era. Leva pelo menos uma T3 inib garantido com isso. Porque pra me parar tem que ter o galho e mais um, pelo menos. E sem o galho e mais um meu time tem uma liberdade um pouco maior pra levar com o barão, né? Eles não tem um clear wave tão bom esse jogo. Nossa, olha. Olha, ainda vou conseguir uma brecha aqui pra tá levando, hein, rapaziada. E aqui eu quero guerra. E aqui eu quero guerra. E aqui eu quero guerra. Ai. Vamos, força, força. Tem três mortos agora, rapaziada. Bora, junta aqui. Junta aqui, junta aqui. Aproveita pra levar. Eu levei o top. Podia ter levado o inib, rapaziada. Podia, mas eu quis mais. Eu quis um pouquinho mais. Só levar esse mid, mano. Só levar o mid. O galho gastou bastante coisa. A gente tem os minions. Tem a Camila que dá muito dano em toy também. O louco! Nossa, ela voou atrás do cara. E o Jim errou o W ainda pela madrugada. Aí tá beleza. O Jim morreu já e a Camila também. Não vamos pegar nem o inib no fim das contas, né? Acho que valia mais a pena eu ter ficado vivo mesmo, viu? Rapaz, que tristeza, hein? Minha nossa senhora. Tá bom, tá bom. Tá bom. Não tá bom, mas tá bom, né? Vai spawnar o dragão. Sobrou alguém de barão? Sobrou o Pantheon, ó. Pantheon pode jogar no bot agora pra pegar esse essa torre que falta. Vou esperar minha Esparador Rei voltar. Vai ficar de buenas, mano. Com a Esparador Rei a gente mata o Warn e o Galho um pouco mais rápido, né? O Warn, vocês viram ali que eu matei bem rápido. Tá bem macio o Warn pra gente. Mais o Galho com o coração congelado. Ficulta. Opa. Beleza, Esparador Rei agora. Eles vão ter pressão mid pra esse dragão, mas meu time pegou o domínio da jungle ali, então tá de boa. Eu vou até guiar essa pressão mid pra fazer o Red, mano. Pra eu ter tempo de fazer o Red. Mataram o Haku, que é o jungle deles, hein? Agora tá de boa pra nós. Pular aqui. Já vou tirando visão. Vou correr aqui pro lado do Warn, ó. Pra separar os caras de novo. Igual eu fiz naquela hora. Vou separando e vou dando espaço pro meu time jogar, ó. Victor já pegou bastante pressão o bot. O Galho gastou ult. O Warn gastou ult. Ah, rapaziada. Aqui nós fiz história, hein, mano. O Twitch tá nascendo que é um grande problema porque ele vai conseguir me matar, cara. Não vou conseguir levar os bagulho e ficar e ficar vivo ainda. Vou tentar pegar essa torre e ficar vivo, mano. Já tô spamando o W pra quando ele aparecer eu já tirar dano dele. Pronto, tirei. Tirei e corri. Ah, flechou e ultou. Tá bom, tá bom. Pegamos mais uma torre. Eu já imaginava que eu ia morrer, mas a gente ainda tirou flash e ult dele e pegou a torre. Então, tá worth, mano. Eu vou até fazer um Elixir da Ira. Será pra esse jogo? Eu vou fazer um Elixir da Ira pra ter mais dano. Aqui, ó. A rapaziada ainda vai pegar o NB mid. Então, tá bem de boa. Tá bem de boa. Ainda acertou o rato. Tá tranquilo, tá tranquilo. Cara, eu tô bem forte, mano. Fiz estrago de novo essa luta. Essa luta aqui eu tive bastante paciência pra entrar. Eu fui esperando os caras gastarem as coisas, tal. Fui ameaçando bastante, né. O Galho não conseguiu entrar no meu time. Ele só ficou tentando, tentando e acabou se lascando. O Galho acabou ficando bem fraco em questão de dano agora, né. Porque ele teve que fazer três itens de armadura, mano. O Randuin, o Coração Congelado e até as Onias, né. Ele tá fazendo agora, então. Perdeu muito daquele dano que ele tava no começo e o Victor tá crescendo bastante. Porque ele fez bastante item ofensivo. Leandre, Chama Sombria e tá indo pro Rabadão. Agora que a gente levou o mid, dá muito bem pro meu time juntar no top e eu juntar no bot. Eu juntar, né. Eu ficar solo no bot e meu time juntar top. Com isso a gente vai conseguir pegar bastante pressão e um dos dois lados cai. E também é legal de eu ficar no bot que eu fico do lado contrário ao barão. Se acabar vindo muita gente aqui meu time pode ou pegar o inibidor ou fazer o barão. Bem de boa. Legal, agora é ninguém morrer, mano. Ninguém morrer até juntar todo mundo aqui, tá ligado? Junta todo mundo top, vai pegando pressão. Me deixa jogar sozinho aqui no bot. Aproveita que o Twitch tá sem flecha que a Camille dá um lutadão na cara dele e já era, fi. É caixa. E rapaziada, não esquece, mano. Já deixa aí nos comentários, mano. Runa diferente, build diferente que eu vou estar trazendo pra vocês. E é claro, se eu gostei, isso é inscrição aqui pra ajudar meu trabalho, beleza? A gente dividiu eles. Conseguiu pegar aqui o inibidor do bot tranquilão. Passo o recuo agora. Tem dois jogadores a menos pra lutar lá em cima, né? Meu time tá perdendo a luta mesmo assim, que é bem triste. Ainda tá por aqui esses caras. Meu time agora tá ganhando a luta. Vou continuar enrolando eles aqui, então. Eu continuo enrolando, mano. Continuo enrolando e vamos chegar lá. O galho lutou, mas vai dar nóis essa parte. Olha, deu nóis. E a GG, rapaziada. Figuramos os caras de novo e já era, mano. Tem como, galhão. Faz full tank aí que, mano, meu trinta vai bater do mesmo jeito, rapaziada. E, pessoal, é isso, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, uma sugestão diferente de runa, de build. E também, se inscreva no canal que isso me ajuda bastante, mano. Se eu gostei, sua inscrição e seu comentário me ajudam muito. Rombamos ainda a Zaira e fechamos o jogo aqui de boa, mano. Caraca, eu aprontei esse jogo, hein? Fiz uma baguncinha das boas, mano. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Mais um vídeo do Biosita aqui pra vocês. Valeu, falou e tamo junto! Tchau, 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 tchau. Abertura